Música Essa é especialmente pra todas as bandidas Música Zika Funk, pique e bomba, tá ligado? Música O seu estilo de vida incomoda, raça inimiga Seu charme é coisa de louro, tipo modelo bandido No corpo umas tatuagens, iPhone 7 é o destaque Posta foto no Instagram, tem mais de 10 mil curtidas E quando grave bate, ela desce e deixa escuro E quando o potinho vem, ela faz tudo de novo Joga o cabelo, joga a bunda pra cima O bonde delas é o bonde das bandidas Só tem solteira e tá tudo liberado Drinque na mesa, bec tá legalizado Joga o cabelo, joga a bunda pra cima O bonde delas é o bonde das bandidas Só tem solteira e tá tudo liberado Drinque na mesa, bec tá legalizado O seu estilo de vida é vodka, whisky, tequila Seu corpo é coisa de louco, tipo modelo bandida Esconde umas tatuagens, aonde só pouco sabe iPhone 7 é o destaque, faz selfie até mais tarde E quando grave bate, ela desce e deixa escuro E quando o potinho vem, ela faz tudo de novo Joga o cabelo, joga a bunda pra cima O bonde delas é o bonde das bandidas Só tem solteira e tá tudo liberado Drinque na mesa, bec tá legalizado Joga o cabelo, joga a bunda pra cima O bonde delas é o bonde das bandidas Só tem solteira e tá tudo liberado Drinque na mesa, bec tá legalizado É que o beatzinho ele é envolvente O seu estilo de vida incomoda Raza inimiga Seu charme é coisa de louco, tipo modelo bandida No corpo umas tatuagens, iPhone 7 é o destaque Posta foto no Instagram, tem mais de 10 mil curtidas E quando grave bate, ela desce e deixa escuro E quando o potinho vem, ela faz tudo de novo Joga o cabelo, joga a bunda pra cima O bonde delas é o bonde das bandidas Só tem solteira e tá tudo liberado Drinque na mesa, bec tá legalizado O seu estilo de vida é vodka, whisky tequila Seu corpo é coisa de louco, tipo modelo bandida Já esconde uma tatuagem, aonde só pouco sabe iPhone 7, iPhone 7 é o destaque, faz selfie até mais tarde E quando grave bate, ela desce e deixa escuro E quando o potinho vem, ela desce e deixa escuro E quando o potinho vem, ela faz tudo de novo Joga o cabelo, joga a bunda pra cima O bonde delas é o bonde das bandidas Só tem solteira e tá tudo liberado Drinque na mesa, bec tá legalizado Joga o cabelo, joga a bunda pra cima O bonde delas é o bonde das bandidas Só tem solteira e tá tudo liberado Drinque na mesa, o verde tá legalizado É que o beatzinho ele é envolvente Drinque na mesa, o verde tá legalizado